Boa noite a todos, Deus abençoe, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviarei ao Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Porém, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e cozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe profundamente. Espírito Santo de Deus, possa ir aí aonde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, com os seus familiares, filhos, amigos, colegas, e que Deus possa tocar profundamente no teu coração, na tua alma. Que você possa se sentir, desde já, envolvido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos começar essa live cantando uma música de Nossa Senhora, falando quem é essa que avança como aurora, e que desde já Nossa Senhora agora avance, na tua casa, na tua vida, que avance agora, tirando toda a contaminação, tudo que não promete o nosso Senhor Jesus Cristo, tomando conta agora desse mal que nos aciona, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, e que você de casa possa cantar no fundo do teu coração, com cada um de nós, quem é essa que avança como aurora. Quem é essa que avança como aurora, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem é essa que avança como aurora, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, quem viveu como um exército em homem de batalha, E quem é essa que avança como a lua? E viveu como um exército em ordem de batalha Cuidado assim como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos e seus braços cantando Minha alma doente ao Senhor Teu Espírito resulta em Deus o Salvador Em Deus o Salvador Faça uma prece agora Peça que Nossa Senhora Rainha da Paz Venha tocar o teu coração e de toda a tua família Que ela venha trazendo paz e calmaria A todo esse índice de ansiedade, a todo o medo A todo o pavor que vem assolando a cada um de nós Peça agora, fica comigo Mãe Santíssima E quando eu me colo Retira de mim Mãezinha Todo esse sentimento de angústia Esse desespero que os dedos vêm me abater Quantas pessoas com insônia Quantas pessoas sentindo dores Até psicológicas Tanto assistindo televisão e tantas notícias Peça agora que Nossa Senhora Rainha da Paz Caminha agora na tua casa em todos os cômodos Que ela venha agora no teu quarto Para que traga paz e calmaria Que você possa dormir em paz e descansar verdadeiramente no Senhor Que Nossa Senhora Rainha da Paz Traga paz e calmaria no seu ambiente de trabalho E você que está desesperado e que está em casa Com tanto medo e desespero de perder o seu emprego Que Nossa Senhora venha agora Trazendo toda a paz e tranquilidade Para você que tem fé Você que é cristão Você que busca o Senhor E acredite o melhor de Deus está convido E o Senhor ele usa de todas as situações Para nos fazer pessoas melhores Pessoas que creem Pessoas que buscam a Ele Vem Nossa Senhora Poderosamente nós te damos essa liberdade De vir e cobrir a cada um de nós Cobrir o nosso país Cobrir esse novo novo sagrado E trazer paz e calmaria para dentro de nós Minha alma doente o Senhor Que você possam Meu espírito Resulta em Deus meu salvador em Deus meu salvador agora nós vamos cantar que a alegria do Senhor é a nossa força cante conosco se você souber a alegria do Senhor é nossa força a alegria do Senhor é nossa força a alegria do Senhor é nossa força nossa força nossa força é o Senhor Jesus pode começar a alegria a alegria do Senhor é nossa força a alegria do Senhor é nossa força a alegria do Senhor é nossa força nossa força nossa força é o Senhor Jesus Ele é a nossa razão de lutados até o final Ele é a luz que chegou que as evasões não puderam existir Ele é o som Ele é o som Ele é o som é Jesus a nossa força é o Senhor Jesus a nossa força é o Senhor Jesus a nossa força é